Ora, saudações netwebáticas, sejam então bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube e hoje estamos aqui então para fazer o update, portanto para dar a opinião sobre o update da nova atualização da item shop do Fortnite, portanto faltam 10 segundos este último update é o swing pass, uma skin da nova season e vamos então às novidades o novo estilo então para caçador de tesouros e o resto igual, temos a linha usada e o calcetou-se com estilos selecionáveis vamos então analisar um vídeo assim rapidinho portanto temos o 8 de diamante não tinha visto esta picadita, se quer uma picadita nova, não sei, deu-lhe nos comentários temos aqui caçador de tesouros, temos agora um estilo novo por acaso está fixe 800 Rebugs temos a caixinha dourada ok ok, podemos fazer um crossover com o Tomb Raider não é? 800 Rebugs está feito depois temos o caçador de tesouros, também tem um estilo este é mais para o lado do preto a claveira um chapéu uma meia de cada cor e a faca e ali o gancho o orçador que é aquilo 800 Rebugs, também está nice tem esta mochila por acaso está, gosto mais da outra mas esta também está muito porreira depois temos o falcão e isso quer dizer que o clã do falcão está todo aqui temos este glider que é dos poucos lendários que existem normalmente temos o tubarão, o targão, o calcão é tudo relacionado com animais com os gliders lendários temos também o Kuno esta mochilazita temos o Kenji correr ataque rápido esta picareta está muito fixe e as garras uma picareta dupla depois temos o Calc de Luz então assim o Calc de Luz tem estilos expressos analisáveis que é sem capuz tem assim grande coisa temos a Ousanda o seguinte já não aparecia há muito tempo na loja e tem esta mochila temos o Reanimando já está nice pronto para a batalha velha guarda e a varinha estelar parece portanto esta é a loja para o primeiro dia de Março portanto vocês estão a curtir o fim de semana já tem aqui a nova loja para gastar os primeiros V-Bugs em Março e temos então aqui uma loja porreirinha de novos estilos ali para os caçadores de tesouros usem o código NetWeb se adquirirem alguma coisa na loja para me estarem a ajudar a mim e ao canal e outros e giveaways para vocês basta aceitar fiquem bem joguem muito e NetWeb is off a a a a a